O menino do PR Vem com os arabes malvados Olha a tropa da aralha passando aí, novinha Olha a tropa da aralha passando aí Olha o DJ MK passando aí, novinha Olha o DJ Dentinho passando aí O PR tá forte, cheio de malote Cagloca e camuflada com pentão de robô Esse é o DJ Pê em faixa preta O Astrê do Rolão O Chino tá forte, faz um tá forte Cagloca e camuflada com dentro de um bo... Só coó bacola que rajada na minha buceta O denino do PR, o matemático tá forte O amigo tá forte Cagloca e camuflada com dentro de um boco A água que camufada, o dedo de um bocão Mas ela quer o seu fomento, ela quer dar pra batida Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Vai, 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 novinha, hoje tu vai Se tu não tem prudente, eu vou já tu agindo Olha a tropa daraga passando aí, novinha Olha o DJ MK passando aí, novinha Olha o DJ Dentinho passando aí O PR tá forte, cheio de malote Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão Um pouquinho tá forte, 47 tá forte Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão O China tá forte, o país tá forte Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão Só com a glock rajada na minha buceta Só com a glock rajada na minha buceta Piscada no matemática tá forte, o domingo tá forte Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão Caglo aqui camuflada, com o pentão de um bocão Esse é o DJ TR, faixa feita O álice do malinhão Vai, 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 novinha, hoje tu vai Se tu não tem prudente, eu já dou dois se não sai R Asacou lança o sacdo Oi, oi, oi Oi oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi , oi, oi assim, oi